Música Chama-os a Deus de Pai Sim, não? Ué, eu também Ele é de cor negra Olhos puxadinhos Eu, cabelo mal distribuído E chama-os a Deus de Pai E somente há uma maneira de entender a morte Apaixonar-se pela vida Música Perdoe Se lhe ensinaram que Deus castiga Que Deus pune Que Deus é desligado A história humana Que Deus não tem nada a ver com o sofrimento humano E mais ainda Que Deus é um espectador Da dor humana sem fazer nada Não é verdade E agora uma palavra de carinho a vocês Que me acompanham, queridos benfeitores e benfeitoras O passaporte para a eternidade Nada mais é que o nosso compromisso de amor Com os mais pequeninos e feridos da terra Obrigado porque vocês existem Acredite-me Deus os esperará com um grande abraço Na hora do seu encontro Pela sua generosidade Pela sua doação E pela sua comunhão Vocês hoje ajudam a suavizar a paixão de Jesus Lá onde ele sofre Em qualquer canto do mundo Que Deus os abençoe Para aqueles cuja morte Se entristece Diz Jesus Eu quero lhes dizer Que há a vida eterna Tudo na vida morre para ser mais A semente morre Para ser uma árvore O botão morre para ser uma linda flor A flor morre Para ser um fruto O fruto aceita morrer para ser alimento O ovo incubado Se quebra Para ser um lindo pássaro Tudo vai do menos para o mais Será que eu, você e nós A vida humana dentro das criaturas Terminaria com a morte? Não meu amigo A morte é puramente um encontro Não tenha medo da hora da morte Tenha medo de não viver bem A cada dia da vida Pois nada levamos dessa vida A não ser a vida que levamos A vida humana dentro das criaturas Obrigado.